Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos de volta, obrigado por terem tornado, obrigado pela presença aqui no evento. Já convido aqui à mesa o nosso conferencista agora da tarde, o professor Floriano da Zévedo Marcos Neto. Todo mundo conhece o professor Floriano, é, a gente costuma dizer, pessoa que dispensa apresentações, mas a gente sempre apresenta mesmo assim. Oi, eu sou Floriano Edruto, líder e docente em Direito Público pela Universidade de São Paulo, professor da Universidade de São Paulo e advogado. Antes de passar a palavra ao professor Floriano, eu queria fazer um registro breve aqui de agradecimento a todos, não apenas os que estão aqui presentes para assistir, mas as pessoas que estão envolvidas na preparação do evento. O primeiro dos agradecimentos, naturalmente, é ao professor José Carlos, para as conselhas dos reis, que se empenhou, que se empenha todos os anos para botar esse evento de pé. Um agradecimento enorme à equipe do SEJU, do Centro de Estudos Jurídicos e da Procuradoria Geral do Estado, que nos dá sempre o maior suporte. E dizer a vocês que, como integrante do Instituto de Direito Administrativo do Estado do Rio, eu tenho a maior satisfação em ter que um evento que está na sua décima edição, começou menor no auditório, lá da Fundação Getúlio Vargas, aqui no centro, graças também à generosidade de um outro integrante do grupo, o professor Sérgio Guerra, que estará aqui amanhã. É um projeto que começou com um sonho, do professor Diogo Ferreira Moreira Neto, do professor Marcos Guilherme Aguilar Souto, e a gente conseguir, ano após ano, trazer um monte de gente para esse auditório, para escutar o que nós temos a dizer. É motivo de muita alegria. Um agradecimento especial à Clé Cardoso Moreira pela presença, pela importantíssima presença de hoje e, sem mais delongas, passo aqui a palavra ao nosso conferencista. Bom, boa tarde a todos. Mais uma vez eu venho aqui participando do Congresso, acho que umas quatro, três ou quatro emissões eu tive aqui. E hoje, já pela manhã foi expedito, um motivo a mais para vir e participar aqui, que é a homenagem ao legado do professor Diogo. Eu sou de uma geração que, digamos assim, pode se considerar, geração no sentido amplo, compreende aí, desde, eu sou muito mais velho, como o Carlos Ariria, e jovens como Rafael Veres e outros, uma geração que, digamos assim, é devedora ao de novo, mais do que o direito do ministrativo, de uma maneira geral. E eu explico um pouco porque que eu tenho essa dúvida. Eu fiz faculdade de direito de graduação na faculdade de direito da USP. Na época, o direito do ministrativo não era muito fechado, não tinha estudado qualquer outro livro que não fosse o professor regente da matéria, e, na graduação, não tive contato com a obra do professor Diogo. Então, eu me formei, entrei no mestrado, e aí fui apresentada a obra do professor Diogo pela professora Odete Medauari. Comecei a me entusiasmar com aquilo que eu reuni. Então, comecei a me apaixonar à distância pela obra, pela abordagem do Diogo, e pela disposição de... duas disposições que eram típicas na obra do Diogo. De desafiar o que estava posto e de voltar à tradição. O direito administrativo não é médico. O direito administrativo que dialogava com o governo do Estado, que dialogava com o direito profissional, que dialogava com a ciência política, que dialogava com o meio do entorno. E, logo na sequência, comecei a me interessar, comecei a participar de congressos e seminários, escrevi e ser convidado para seminários não tão importantes como esses, quando o conheci, me tornei amigo do Marco Juleiro. E aí, passei a ter a oportunidade, a experiência de conviver com o professor Diogo, que era um frequentador assíduo de congressos e seminários. Só que até aí, bom, participar e conviver com o professor consagrado no congresso e seminário, com o jovem estudioso, isso é bastante comum. Mas tem um plus no convívio com o Diogo. O Diogo, isso eu inventencio, que acabo não fazendo, e espero poder fazer mais, o professor Diogo era um professor, vocês vivenciaram isso, que dava a sua palestra magistral, sentava no auditório e passava não só a prestigiar o que vinha depois, mas prestava enorme atenção no professor Sola. E aí, eu tendo simpatia com a abordagem dele, pela admiração por ele falando aqui e ele no auditório anotando, fazendo notas, eu passei, confesso, de público, passei a me utilizar do professor Diogo quase como um apoio. Quando eu lançava uma ideia mais assim, eu olhava para ele, e se ele estivesse fazendo assim, é o seguinte, se ele se plantasse, porque o Diogo era muito educado na minha padracia, se ele se plantasse, eu tirava o pé e ia estudar mais. E aí, durante muitos anos, eu começo bastante inquieto com a presença do Diogo, eu comecei a aproveitar e que ele lute para me apoiar quase como o ator que se apoia ao auxiliar de coxia quando falta o texto. Então, eu devo confessar aqui de público que as concordâncias de mentes do Diogo me eram entusiasmadoras e me faziam avançar no tema que eu estava expondo, ele foi durante muito tempo, esse espelho de aprovação, e foi durante muito tempo, durante toda a vida dele, extremamente incentivador da inovação. Cada obra coletiva, e ele não se negava a participar dela, que ele publicava um artigo, isso sempre foi para a minha geração, para aqueles que passaram a se dispor a olhar o direito da administrativa um pouco fora do padrão, é extremamente incentivador. E, digamos que, devo confessar para vocês, o professor Diogo subia a vara a cada nova complicação, o que é extremamente desafiador para quem está querendo estudar. E eu volto aqui a esse auditório, dessa vez sem o Diogo na coxia. Então, eu já antecipo para dizer que se hoje eu não me sair tão bem, eu pelo menos tenho, nessa vez, um salvo conduto, uma justificativa por não ter o professor Diogo concordando com o que eu falo, ou fazendo notas para depois da mesa do seminário, e fazer comentários de quem realmente não só tinha prestado atenção, como tinha pensado sobre aquilo. E vocês vão te conviver, que é uma honra para o Diogo de outro, saber que alguém como o Diogo tinha pensado algo que você tinha lançado. É quase como se tivesse valido a missa por si. E isso me fez, então, escolher o tema que eu venho falar aqui com vocês, sabendo até que o Carlos Aline de manhã abordou algo parecido, embora eu vá fazer isso um pouco diferentemente. Mas a escolha do tema tem a ver também com o Diogo, tem a ver também com uma experiência pessoal. Ali, por volta de 2007, nós vivíamos o apagão aéreo, e eu fui dar uma palestra, que eu estava na Banco do Milenco, com o professor Alexandre Agaragão, em Salvador. E voltando ele para o Rio e eu para São Paulo, fomos colhidos pelo apagão aéreo, e ficamos lá seis horas no aeroporto de Salvador. E nessa oportunidade, nós, sem ter o que fazer, depois de ter conversado, contado piada, resolvemos organizar um livro. E organizamos ali, no aeroporto de Salvador, o direito administrativo e seus paradigmas. Quem que a gente ia convidar, como é que ia ser estruturado. O livro saiu dessa oportunidade lá, seis horas no aeroporto. Voltamos cada um para o São Paulo e o São Paulo e o São Paulo e o Rio, e fomos, então, a convidar as pessoas que a gente tinha selecionado. Muitos que estão aqui, inclusive. E o Diogo foi o primeiro a aceitar. O primeiro a aceitar, topou a iniciativa, e até tem um comentário aqui, porque eu, lá no aeroporto, sugeri o título do direito administrativo de cabeça para baixo. E o Aragão, mais cauteloso, e aí também demais, o Esculacho é muito grande. E o João gostou da ideia. Perguntou por que não tinha aplicado o título inicial. E topou e escreveu o texto, que eu vou dizer aqui, depor a vocês, que até hoje é o mais citado da obra, que é o futuro das palavras exorbitantes. Então, um pouco do que me fez escolher o tema, e trazer o tema aqui hoje, é também uma forma de homenagear o Diogo, porque, num livro que tem vários textos de ruptura, o dele é, até hoje, que tem mais citações, o que é mais citado, polemicamente, com críticas e adesões. E, portanto, o que eu venho falar com vocês aqui é um pouco essa abordagem do futuro, não só das palavras exorbitantes, mas do futuro da contratação administrativa entre nós. E aí eu chego, finalmente, ao tema, tendo feito aqui o meu depoimento, o mais do meu depoimento, é uma homenagem ao nosso querido e saudosíssimo Diogo, o que deixa saudades, mas deixa também um legado de seguidores, um legado de obras, enfim, sabemos quem foi relevante na vida para aqueles que, quando passamos, deixamos. Então, acho que o caso do professor Diogo, né, sabe quanto que o professor Diogo foi fundamental na formação de muitos que hoje estão aí, que estão tirando o direito à administrativa, portanto, eu tenho essa dívida de gratidão. Mas, entrando, então, no tema, eu começo a compartilhar com vocês algumas ideias que têm me acometido nos últimos tempos. E a pergunta que me faz iniciar aqui é a seguinte. Por que razão as leis de licitação e contratação administrativa não coibiram a corrupção? De certa forma, o consenso que estuda a licitação é que as leis de licitação e contratação administrativa são leis extremamente rígidas que impõem ao gestor público uma série de condicionantes que, de certa forma, comprometem a sua eficiência. Mas também todos nós entendemos que elas são mal necessárias, porque elas tendem a coibir a liberdade, a eficiência, buscando moralizar as compras governamentais. É essa equação que nos é vendida e nós compramos e, de uma maneira geral, repetimos, olha e vez, méritos das leis de licitação. Não obstante, pagando-se um preço pela menor eficiência, definitivamente as leis de licitação não coibiram a corrupção. E aí eu me pus a indagar por que elas não coibiram a corrupção. E aí eu cheguei a uma conclusão mais séria do que a que elas não coibiram ou não serviram para coibir a corrupção. é que, na verdade, elas são parte do problema. A estrutura de licitação, não vou falar aqui, e de contratação administrativa, refletindo, faz, não é que elas são a única causa, mas fazem parte do pacote que leva a essa prática tão corrupta como nós temos, não vou dizer até descoberto, talvez muitos soubessem, mas temos comprovado o elemento dos fácticos. E por quê? Porque, principalmente, a lei de contratação administrativa prevalente, a 866, ela tem três eixos que me parecem ser absolutamente indutores das más práticas. Primeiro, ela foi desenhada para criar reservas de mercado aos fornecedores já instalados. Ela é uma lei anti-entrantes. Porque todo o sistema de qualificação, de administração, ele é feito para comprovar que quem já faz, pode fazer, e quem nunca fez, não se chega perto. Portanto, ela é uma lei anti-conconvencial. Ela é uma lei de fechamento de mercado. Embora a lei 866 tenha sido erigida à condição de lenda abalável pelo órgão de controle, ela é uma lei feita para os interesses empresariais. quem estudar, o André, o André, que fez mestrado dele sobre isso, quem estudar a legística da 866 vai ver quais os interesses que fizeram a 866 surgir. Não é uma lei tão bem, como nós nos acostumamos a usar nela. Mas aí, é um ponto. O segundo ponto é que a lei 866, e aí eu me sirvo do professor Diogo, ela é uma lei que confere altas margens do gestor público em detrimento do contrato. Ou seja, ela é uma lei que dá uma enorme liberdade para o gestor decidir sobre o futuro do contrato, o que é um fator altamente incentivador das mais práticas. Ao empoderar, e as faldas dos habitantes fazem isso, ao empoderar o gestor público, e fragilizar o contrato, ela deixa a oportunidade, a oportunidade do gestor público vender a sua decisão. E não só as faldas dos habitantes. A enorme liberdade, a espulhorada a liberdade para pagar ou não pagar o fornecedor. Quando? Decidir quando pagar. Terceiro, e aí não há bônus privados. Ela é uma lei que contrata um modelo que desenha um modelo de contrato que é feito para não ser cumprido. Porque ele é um antipacto. Ele é um contrato, como nós vamos ver, absolutamente despejado de qualquer tipo de vinculação entre as partes. É dizer, nem a administração acha que vai cumprir o contrato e nem o particular acredita que vai cumprir o contrato. Esse modelo funcionou durante muito tempo nas bases de um ajuste que ia sendo feito muito mais no dia a dia, dos achegos, dos acordos, das negociações, do que no pacto original. é uma lei que fez um modelo não-contrato. Portanto, o contrato é um modelo do pacto do assunto e esses três vetores levam a uma realidade que o modelo de contratação que a gente tem, primeiro, ele é feito sobre o nada. Porque o orçamento é nelaestimativa, o projeto é precário, o cronograma todo mundo sabe que não vai ser cumprido. E o compromisso de pagamento, ou seja, a disponibilidade de recursos para pagar, que vai encontrar o contrato predominante ou comutativo para a administração pagadora, é baseado em uma aleatória destinação de recursos de empenho e eu descobri outro dia que há estanças da federação que fazem o empenho após a despega. Portanto, ele é um contrato feito sobre o nada. Segundo, é um modelo que incentiva uma gestão contratual caprichosa, mas não caprichada. Ou seja, a vontade do gestor e a vontade do administrador público vale muito mais do que a eficiente administração do contrato. E terceiro, ele foi baseado numa ideia e os particulares trabalharam durante muito tempo com essa ideia que não importa o que for contratado, nem precisa prestar muita atenção no contrato. Ao final, tudo se arranca. Ao final, tudo se equivale. Em um contrato, muito interessante, um modelo de contrato que não é verdade que ele é balanceado na origem e depois, eventualmente, rebalanceado no devido. É um contrato que era precariamente pactuado e cujo balanço ia sendo feito diariamente. Notem que, nem sequer aquilo que a Constituição diz que era um lhame, um nexo imutável, antiga das condições efetivas da proposta, nem isso, ao longo do tempo, passou a ser respeitado. Por quê? Os particulares, demonstrou-se, ao longo do tempo, os particulares usavam a sua expertise para otimizar o seu ganho econômico, olhando ali a composição de preços com o que eles sabiam que ia se revelar na prática. E, do lado público, ninguém mais passou a acreditar na validade da proposta, inclusive os órgãos de controle. Porque o TCU, por TCU, o preço candidato da licitação é nada. Vai valer o preço que for auditado depois e verificado no devido a ordem. Portanto, esse modelo, meus caros, não é para hoje, não é para amanhã, não tem o primeiro que fazer a limpeza, o house keep, o combate à corrupção, mas daqui a alguns anos, creio, nós temos um corpo marcado que devemos evitar o nosso modelo de contratação administrativa. Não gastem tempo agora para se falarem, se vocês fizerem qualquer sugestão, vocês vão ser acusados de querer barrar a lavajada. Deixe o serviço ser feito. Deixe o serviço ser feito. Mas nós, administrativistas, temos um corpo marcado com uma revisão que não é reforma da limpeza, uma revisão profunda do modelo de contratação que nós temos aqui em nós. E, pensando nessa revisitação, revisão, refundação do modelo, eu acho que existem alguns vetores que nós podemos começar a pensar. Primeiro, o vetor da precisão do que contratar. Os estudos empíricos demonstram, e não é preciso fazer grandes pesquisas para isso, que existe uma absoluta indeterminação, mais do que isso, uma absoluta irresponsabilidade naquilo que a administração pública contrata. as contratações não são estudadas anteriormente para saber qual é o melhor objeto a ser contratado para atingir aquela finalidade pública. E esse vetor de maior precisão do que contratar se desdobra em dois instrumentos. Primeiro, temos que falar seriamente sobre projetos e especificações de objetos. não é mais possível licitar sobre um esboço, licitar sobre algo que ninguém acredita que vai ser assim executado. Portanto, temos que caminhar radicalmente na definição de que não se licita por um empreendimento de grande importe sem ter uma especificação inundente, detalhada, ainda que não infalível, do que se quer obter. Segundo, ampliar a utilização de estudos de viabilidade técnico-econômica para aquilo que se quer contratar. Não é possível que a administração contrate porque alguém entregou um fono e dizer que aquele produto é bom. Ou porque alguém disse que tal intervenção resolve o problema da mobilidade urbana. Segundo ponto, nós temos que avançar para o campo das contratações comuns da administração pública, pelo menos aquela de dentro do grupo, a ideia de EVPS. Por quê? Porque nenhum empreendimento privado, construção de uma indústria, uma intervenção de terra-plenagem numa fazenda, do agronegócio, é feito sem estudo de viabilidade. Nenhuma empresa privada gasta um valor significativo do seu orçamento sem que seja aprovado e baseado no estudo de viabilidade. Então, primeiro retorno, a busca da maior precisão do que contratar. deporrente disso, nós chegamos ao segundo vetor, que nós temos que voltar a pensar e radicalizar o pacto assunto-sebrano. Eu já escrevi dezenas de artigos falando sobre a multabilidade do contrato administrativo, outros tantos aqui, nós nos acostumamos com isso. Mas nós temos que repensar se a multabilidade do contrato administrativo devem conseguir ser da regra. Ou se ela deve ser uma situação excepcional com condicionantes muito, muito rigorosas para ser adotado. Não é possível que a administração pública contrate o empreendimento e mude de ideia. Há um caso em São Paulo, que eu trago aqui porque já tem mais de 30 anos, 20 anos, em que havia uma obra contratada para transposição do Rio Pinheiros na forma de uma ponte, na forma de um túnel. E foi operada por uma ponte. Porque se disse lá que era mais fácil escoamento, trânsito, etc. Mas veja, uma ponte não é um túnel. Um túnel não é uma ponte. Primeiro, tinha que ter sido estudado se era a ponte ou o túnel. Com variável, custo, de prazo, de solução, de área, etc. Depois, foi contratada uma passagem escriturânea. Você, na verdade, reempatuou os próprios pressupostos. Dentro desse vetor de radicalizar o pacto de Sintzer-Blanca, serei mais radical que o professor de ouro. Os discípulos tendem a ser mais chiquitas que os médicos. Nós temos que discutir seriamente a extinção das causas das evidências. Qual o exorbitante, para mim, trouxe mais benefício do que benefício? Esse é um modelo francês do século XIX que, para nós, se tornou uma armadilha. Ah, então você está querendo dizer que não pode punir o privado? Claro, qualquer contrato tem cláusula penal. clausulemos uma boa cláusula penal, inclusive com disposições para ambas as partes, como existem os contratos do PPP. Por que isso é contraproducente? Não porque isso dê mais ou menos poder para a administração pública. Porque se eu tenho a possibilidade de aplicar uma sanção ou de fazer qualquer coisa ex-vilege, eu não tenho incentivo para discutir no contrato o texto mais hábito para aquele contrato. Quando eu comecei a lidar com contratos administrativos, depois isso mudou um pouco, mas não muito, eu me espantava, os contratos do DR em São Paulo eram uma página de papel frente e verso para fazer obra de estrada. Por que o pessoal era preguiçoso? Não, porque para eles tinha um regulamento, tinha uma lei, eles aplicavam um contrato, um contrato é uma folha lá, preenchia a mão, valor, obra, estaca tal, estaca tal e segue a vida. Estamos falando de contratos de milhões. o mínimo que a administração tem que ter a preocupação de fazer as clausas, não a clausa geral, se der erro ou até 10%, mas, trabalhando, tipificando, como ocorre em qualquer grande contrato de qualquer país do mundo. Hipótese de rescisão do contrato, claro, ninguém vai dizer que tem que se manter um contrato de recuperação de uma ponte se na última tempestade a ponte ruiu. É, é uma rescisão por interesse público, mas é simples, basta você clausular em função daquele contrato. Portanto, nenhuma das chamadas clausas reprodutantes, ao meu ver, se justifica ser posta ou contraposta por força da lei. Elas podem, e devem estar presentes a cada caso, em função do contrato. se houver uma rescisão punitiva, que tenha no contrato uma cláusula de missão na posse. Não precisa estar na lei e deixar o contrato ao desdê. Segundo a consequência desse vetor de radicalizar o pacto da Sonservante, temos que ter, efetivamente, para o bem do poder público, do interesse público, a reserva efetiva de recursos. Ou seja, os mecanismos orçamentários e financeiros garantidores da reserva de recursos devem ser manejados de maneira a que haja previsibilidade de que, quando executado, aquilo vai ser feito. O sistema da 4.320 está valido. Houve o caso de uma prefeita de São Paulo no último dia de governo, que tinha sido reeleita para não ter responsabilidade fiscal e liquidou todos os empenhos. E simplesmente desapareceu ali. Não é possível que isso seja aceitado. Da mesma forma, não é possível se fazer empenho sobre moeda escritural não real. Terceiro, liquidação mandatória de despesas. Não é possível que você tenha um contrato em que a parcela aferível é feita, você tem um processo de medição e essa medição pode não ser aprovada indeterminadamente. Para isso, é preciso, nós temos que discutir a hipótese de aferição mandatória, aferição de execução de contrato por entidades independentes. Com o laudo da entidade independente servido de título executivo. no mínimo para contar agora, os 90 dias ou 120 dias que sejam. Já falei, é fundamental que pensamos em sanções por inadimplimento de ambas as partes. Essa barreira nós já quebramos em 1979 e os contratos administrativos não fazem sentido de não terem cláusulas de sanção quando a administração pública não cumpre a sua parcela de obrigações. Liberação de áreas, conclusão de missão de posse, licenciamento ambiental para a administração. E, por fim, outro ponto que é fundamental a nós pensarmos é que a hipótese de exceto não adimplente de contratos não meramente por inadimplimento do dever de pagar, mas por não cumprimento de obrigações de fazer que a administração muitas vezes tem, deve ser melhor tratada e com retomada neutra. Por quê? Porque não há nada pior do contrato administrativo que você não ter a administração a tempo e modo cumprindo a sua parcela de obrigações, liberando áreas, pedindo para o particular executar em ritmo mais baixo e incorrendo em custos de alugamento desse contrato. Há situações que são situações de limite. Eu tive um caso há uns anos atrás em que eu se bem surpreendi, o juiz federal rescindiu um contrato administrativo por liminar porque eu demonstrei para ele que era uma obra de uma linha férrea e que a administração dava a ordem de serviço por pedaços com um intervalo de quilômetros. É impossível fazer uma linha férrea atacando, faz 100 metros aqui, depois pula duas cizba-zendas, faz 100 metros ali na frente e, mostrando isso num cronograma de 18 meses, o próprio juiz se convenceu que aquilo era lesivo à própria administração pública. terceiro vetor e, por isso, eu chego praticamente ao final, é o vetor da previsibilidade, penúltimo deles. Licenciamento ambiental tem que ser um tema resolvido. Por quê? Não só porque ele indetermina o prazo, como ele indetermina os custos. E como eu posso licitar e pactuar o valor de uma intervenção qualquer, se eu não sei se a autoridade ambiental legitimamente vai impor outros ônibus, alterações. E isso leva a uma outra ideia que é a previsão em contratos de grande curso de um prazo de cura das condições precedentes. O que isso significa? Eu licitei, licitei com um projeto bem feito, executivo, fixei o preço, eu abro um prazo antes de iniciar a execução, provavelmente dito, para que as partes comprem todas as obrigações precedentes. Liberação de áreas, regularização fundiária, licenciamento ambiental, aprovação pelo órgão de controle dos preços decorrentes da licitação. Para quê? Para você parar o estópio novo do contrato administrativo. Começa, interrompe, retoma. Isso é extremamente despejoso. Isso é uma porta de entrada para uma série de irregularidades que nós estamos vendo ao longo do tempo. E o último vetor é o que eu chamo de vetor da responsabilidade. O que acontece quando as coisas dão errado? Hoje, nós temos um sistema que tem uma grande margem de responsabilidade. Por quê? Porque o particular que assume o contrato e não honra a sua obrigação de executar o contrato, dificilmente é punido. administração que não cumpre o pacto do lado não consegue efeito nenhum porque o particular vai postular em juízo e isso vai, no máximo, dar um precatório daqui a 15 anos que ele recebe. Então, o sistema de consequências para o descumprimento do pacto da Assuntos Servandos devem ser efetivamente tornados reais. Propostas, ideias, por exemplo, você pode ter um sistema, começar com um sistema unificado de ranking das empresas em função da superforma com os contratos sem excluí-las do mercado. Elas têm uma pontuação que permite, inclusive, num futuro mais distante que isso seja um fator de diferencial competitivo. Uma empresa que conclui tudo no dia, que cumpre suas obrigações tem uma alta pontuação. Uma empresa que abandona o contrato cai na pontuação. Depois, a responsabilização do agente público pelo descumprimento das obrigações contratuais. Isso também é um ponto importante. A mora de decidir não pode ser um proveito. E, por fim, para concluir, eu estou convencido que o nosso sistema judiciário não dá vazão nem é eficiente para resolver as controvérsias contratuais. há uma série de mecanismos que podem ser muito mais eficientes, junta técnica para resolver problemas de engenharia, atragem para resolver problemas econômicos e passivos contratuais, enfim, todo um sistema que possa aliviar o judiciário porque o judiciário efetivamente não consegue enfrentar a dinâmica desse contrato com a velocidade e a expertise que isso existe. Bom, essas ideias, longe de serem um objetivo aqui de predicar soluções, elas são ideias que precisam ser urgentemente discutidas pela comunidade jurídica. Porque, senão, nós vamos ficar permanentemente armadigados numa sistemática em que a administração não consegue contratar quando contrata não contrata bem, contrata sobre o NARF, os contratos não terminam e hoje é a grande tônica da contratação administrativa e a cada ciclo de 10, 15 anos nós vamos fazer cara de surpreendidos com as defenências de poucação. Este, definitivamente, não é um modelo vencedor, é um modelo que deu errado e, como tudo que deu errado, precisa ser aposentado e revisto e rediscutido e requalificado. Muito obrigado.